Saúl matou os seus milhares Orei, Davi, os seus dez milhares Saúl matou os seus milhares Orei, Davi, os seus dez milhares Saúl matou os seus milhares Orei, Davi, os seus dez milhares Saúl matou os seus milhares Orei, Davi, os seus dez milhares Saúl matou os seus milhares Orei, Davi, os seus dez milhares Saúl matou os seus milhares Orei, Davi, os seus dez milhares Saúl matou os seus milhares Orei, Davi, os seus dez milhares Eu estava com saudade Ah, que saudade da Rava Eu vou falar com o Ab Para ver se ele me dá um passe livre para visitá-la Ah, com certeza ele vai te dar E você, Davi? Você se arrumou uma esposa Eu concordo Na verdade, estou só esperando ele fazer isso Para arranjar uma para mim também E o que eu tenho com isso? Ficou louco que eu vou pedir licença de um ano do exército para me casar Sendo que o meu capitão não fez isso ainda Não vou conseguir nunca Esperar sentar Esperar sentar Orei, Davi, os seus dez milhares Acha! Orei, Davi, os seus dez milhares Saúl matou os seus milhares Orei, Davi, os seus dez milhares Davi e os outros chegaram, o povo está todo na rua Vai, vai Mãe, mãe, chama o Davi pra festa Calma Ele acabou de chegar de uma missão, deve estar com fome, querendo relaxar Descansar Se seu pai quiser chamar o Davi, deixa que ele mesmo faça Agora fica quietinha Abner Você tem alguma coisa pra me dizer? Diz você, Saul Já que é você que deveria me pedir desculpas pela agressão Que isso? Somos família Não vamos deixar nada dessas coisas entre nós Claro Não vai chamar o herói de Israel pra festa da sua filha? O herói é Deus que nos dá as vitórias, dirão É claro Mas Deus usa quem quer, não é? Você tem sorte de ter um homem como Davi no seu exército, Abner Claro E ele por me ter como comandante Não vai receber os seus soldados, rei Saul? Eu vou com o senhor Aproveite Eu vou recepcionar os soldados que voltaram Obrigada pela festa, paizinho Eu tô amando tudo Se quiser eu posso ir com o senhor Não Ela já respondeu Parem de cantar essa música! Lá, 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 Lá! Realmente, os meus homens são muito valorosos. Mas o que vocês não podem esquecer é que quem tem dado a vitória é o Senhor. Como vocês podem ver, o meu primogênito estava na batalha? Portanto, o resultado não poderia ter sido diferente. Mas foi Davi que nos liderou, pai. Foi Deus. Através de Davi. Sim, através de Davi. E dos soldados de Israel. Parabéns pela vitória. O rei e todo o povo se lembrarão do que vocês conquistaram para Israel hoje. Saúl matou os seus filhos. Saúl matou os seus filhos. E aí E aí E aí E aí